Goleadas do Amador, Santos lidera a Série B, Corinthians e Palmeiras fazem as contas, será que vai dar? Brasil vai enfrentar o perigoso Peru, Libertadores Feminina, Corinthians na semifinal. Já estamos praticamente no fim do ano, metade de outubro, campeonato chegando ao fim. E o seu time, como está? Bom, vamos começar falando hoje da Série B. Não tivemos nenhum jogo da Série A nesse final de semana, então os jogos foram tudo da Série B, vamos lá. O grande jogo da rodada foi Novo Horizontino 1, Esporte Recife 3. Que vacilo, hein? Que vacilo do Novo Horizontino, que pode inclusive deixar o G4, né? Havaí 2, América 3. Não, América foi 2, 2x2. Que é isso? Ceará 1, Ponte Preta 0. Outro jogo movimentado foi Santos 3, Mirassol 2. Esse resultado colocou o Santos na liderança do campeonato. Botafogo 0, Operário de Ponta Grossa 0. Coritiba e Amazônia jogaram ontem 3x1 para o Coritiba. Goiás 0, Vila Nova 1. Jogam nesta segunda-feira, Busque e Ituano, Brusque e Ituano, Guarani e CRB. Olha a classificação como é que está aí, ó. Em primeiro, Santos com 56 pontos. Em segundo, Novo Horizontino 54, terceiro Esporte 53 com um jogo a menos. E em quarto, o Mirassol com 50. No rebaixamento nós temos aí, o Guarani tem 25 pontos, é o outro colocado. Em décimo nono, o Brusque tem 31. Em décimo oitavo, o Ituano tem 31 também. E o CRB por ali, ó. Querendo pular fora, mas não dá com 33 pontos. Eliminatórios da Copa do Mundo. Décima rodada que começa amanhã. Colômbia e Chile. Paraguai e Venezuela. Uruguai e Equador. Argentina e Bolívia. E o Brasil vai enfrentar o perigosíssimo peru. Só faltava não ganhar, né, gente? Vamos falar agora do Campeonato Amador. Foi cumprida mais uma rodada nesse final de semana, a terceira rodada. Manchester 10, Botafogo 0. Cate 1, Independência 0. Parnaso 0, Varpa 0. Vanuili 2, Aritana 0. Tabajaras 1, Marajoara também 1. Sumaré 1, Lages Tamoio 0. Coab 2, 0. Ibirapuera 7. Jassanã 2, Coab 3, 1. Coab 3, 4. Brutos 0. O Campeonato tem três grupos. Olha aí como é que está o grupo A. E primeiro, o Cate tem sete pontos, Ibirapuera tem sete, Marajoara também tem sete. No grupo B, nós temos Sumaré com sete, Vanuili com sete e o Manchester com cinco. Tem time aí que não fez nem para o café ainda. O Botafogo é um deles, hein? Na Série C, Coab 3 tem nove pontos, ganhou todos até agora. Jassanã 7, Parnaso 4. E Coab Cris também não pontuou até agora. Nós tivemos, portanto, nessa rodada, duas goleadas. Manchester 10, Botafogo 0. O Botafogo não tinha goleiro não, hein? Coab 2, 0. Ibirapuera 0. Os goleiros foram tomando um café aí. Libertadores Feminina. A Ferroviária foi eliminada, bem como o Santos Futebol Clube. Nós tivemos Corinthians 2, Olímpia 0. Santos 0, Boca Rúnio 0. O Santos foi eliminado nas cobranças de pênaltis. 4 a 2. As meninas chutaram a bola lá no Uruguai. Que coisa feia, hein? E o Santa Fé ganhou do Alianza Lima e o Deportivo Cali perdeu para o Independente Del Valle. Então nós vamos ter esses dois times aí na semifinal. Vamos ver o Santa Fé jogando com o Independente e o Corinthians jogando com o Boca Rúnios. Brasileirão Série A. Não tivemos na Série A jogos nesse final de semana, mas a bola vai rolar já nesta quarta-feira. Fortaleza e Atlético Mineiro. São Paulo e Vasco. Fla-Flu na quinta. Corinthians e Clube Atlético Paranaense. Vai ser um jogão, hein? Na quinta. Atlético Goeriense e Cuiabá. Na sexta-feira, Botafogo e Criciúma. Cruzeiro e Bahia. E no domingo, um clássico, né? Inter e Grêmio. Os dois times em situações diferentes. Vitória e Bragantino, Juventude e Palmeiras jogarão no domingo. Vamos agora para o Noticiário Geral. Nunca, never na história desse país, estivemos em situação tão humilhante como essa que a seleção brasileira se encontra. O Brasil nunca ficou fora de nenhuma Copa do Mundo. Mas com esse time aí, ó, nós estamos correndo risco, hein? Que o nosso time é fraco. Para o jogo contra o Chile, não teremos Paquetá. Aleluia! Peraí, não ter Paquetá no time é desfalque? Não ter Paquetá no time é reforço? Não ter o Paquetá no time é livramento? Esse homem aí não sei porque é que ele joga na seleção, né? Bom, mas seja lá qual for a situação de Paquetá, ele está enrolado. Muito enrolado. O jogador Paquetá, além de não estar jogando nada, está envolvido em jogos de apostas na Inglaterra. E o pior, ele destruiu provas. Aí é mais grave, hein? A Inglaterra pediu que ele seja bandido do futebol. Enquanto Paquetá está no inferno astral, quem está bem é o técnico Abel do Palmeiras. Desde que veio para o Palmeiras, Abel já viu, olha gente, que conta, hein? 111 técnicos sendo trocados. E ele lá, intocável. Aqui se troca muito de técnico, né? E não vira nada, o time continua horrível. Agora, quem mais trocou técnico nos últimos anos no Brasil? O Santos. 11 vezes não virou nada. Caiu. Corinthians, 9. Está nessa situação que está aí, ó. O Flamengo gastou trilhões, aí também não virou nada. Oito vezes. Fluminense, 7. São Paulo, 6. Trocam, trocam, mandam embora. E o que é pior, continua pagando o salário. O Flamengo paga salário de quatro técnicos. E o Santos paga de três. Mandou embora, está pagando todo mês ali. Está jorrando o dinheiro, né? Não sai do bolso deles, né? E por falar em Palmeiras, o Palmeiras vai perder um grande reforço. As empresas da presidente Leila, que patrocina o Verdão, vão deixar o Palmeiras. Aquela propaganda na camisa. Novo patrocinador Basta será anunciado no fim do ano. Provavelmente, as empresas dela vão para o Vasco da Gama, né? Está sendo vendido e o marido dela está de olho em comprar o Vasco da Gama. E atenção, corintianos, são paulinos, santistas, flamenguistas e outros. Presta atenção. Sabe qual é o time que mais teve decisões favoráveis do VAR? O Palmeiras, isso mesmo. Palmeiras teve nove decisões favoráveis e somente cinco contra. O Fortaleza teve oito favoráveis e três contra. Está beneficiado, hein? E o São Paulo teve oito favoráveis e três contra. Cap favorável teve três, duas contra. E o Botafogo, que mais reclama, né? Teve quatro favoráveis e cinco contra. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve o resultado da partida entre Fluminense e dois, São Paulo zero. Nesse jogo, o árbitro errou muito, muito, muito e prejudicou o São Paulo, o time da Vila Sônia. É, porque lá é Vila Sônia, não é Morumbi não, viu? E o árbitro foi afastado. O São Paulo não aceitou até agora esse resultado. Para a diretoria, o jogo deveria ser anulado e marcado nova partida. Porém, o juiz foi pouco, né? Não deu nada. Agora, quem está em alta mesmo, é o Botafogo. Desde 1998, o Botafogo não cediu um jogador para a seleção brasileira. E agora, somando com as outras seleções, são sete. Sete jogadores. Então, tem que adiar o jogo, né? E o Flamengo também cedeu sete jogadores. Atleta Mineiro, Corinthians e Palmeiras cederam três jogadores. Por isso, a rodada está meio complicada. Tem jogo aqui, não tem ali, porque os times forneceram jogadores para a seleção. Só que esses jogadores que eles forneceram, não vão jogar. Vai jogar garrafinho, garrafinho, não sei mais quem, papapá, papapá. E os caras vão lá e perder tempo. Estragam o campeonato brasileiro só para eles fazerem turismo lá. Aí não dá, né? Outro detalhe sobre o Botafogo. Presta atenção. Olha só que detalhe. Nessa época, em 2023, o Botafogo estava na 29ª rodada com 60 pontos, 18 vitórias, 5 derrotas em primeiro lugar. Passado um ano, hoje, nada mudou. Estamos na 29ª rodada, o Botafogo tem 60 pontos em primeiro lugar, 18 vitórias e 5 derrotas. A única coisa que mudou foi o treinador, né? Isso aí é o que chamamos de regularidade. Agora, se mantiver até o final aí, aí não vai ser campeão, hein? Tem que dar uma quebrada nesse negócio aí. Não vai ser o Palmeiras de novo, hein? Bom, e do Corinto? Não temos nada aí? Temos sim. Olha, vamos ver a pedreira que o Timão tem pela frente. Vai jogar contra o Clube Atlético Paranaense, dia 17, em casa. Dia... Vai pegar o Cuiabá fora, dia 28. 6 de novembro, pega o Palmeiras em casa. 13, pega o Vitória. Dia 20, pega o Cruzeiro. No dia 24, vai pegar o Vasco em casa. Criciúma, dia 10 de dezembro, fora. Dia 4 de dezembro, Bahia em casa. E no dia 8 de dezembro, essa é uma data muito importante para os corintianos, né? Muito importante. Vai pegar o Grêmio em Porto Alegre, o último jogo do Timão. Até lá, como será que estará o Corinthians, hein? Bom, os corintianos eu sei que vão estar com o coração saindo pela boca, né? Mas até lá tem muito chão pela frente. Agora, para escapar, tem que ganhar, né? Tem que ganhar, senão não vira nada. E a Fiel, a torcida que vai dar para escapar do rebaixamento. Dentre outras ações, a Fiel resolveu também fazer uma vaquinha para ajudar o time a pagar as prestações do estado que estão atrasadas. Com pompa, anunciaram a vaquinha. E já foi para o brejo. Não deu certo. Faltou apoio e gestão, dizem, né? Isso aí não ia dar certo, mesmo. Um montão de dinheiro desse aí na mão da... Aí não vira. Agora, gente, o Corinthians está devendo até para os peregrinos que fazem a rota até Santiago de Compostela. Sem falar dos Doze Apóstolos, né? E além disso, vai ter problemas com empresários. Deve para o empresário do Yuri Alberto, faz um ano. Vai pagar? Deve o passo ainda do Raniel ao Cuiabá, não pagou nem um real. Então, o Corinthians fala assim, devo? Pago quando puder. Gente, o Corinthians teve sorte em contratar esse goleiro Ogo, que era do Flamengo. Bom goleiro. Ficou de comprar. Por que não comprar? Comprei. O Aceita é de coração, como diria aquele comediante do Chico Onísio lá. Só que, na hora de pagar, o Flamengo não aceitou o fiador do Corinthians, né? O fiador foi o mesmo que afiançou o Mateuzinho. E o Corinthians não pagou nem um real pelo Mateuzinho até agora, apesar das parcelas estarem vencidas. A pergunta clássica. Pode isso, Arnaldo? Fazer o quê, né? Compra, mas não paga. Agora, presta atenção, né? Com todo esse monte de problemas, no ano que vem, o Corinthians foi, no ano que vem nós vamos ter alguma mudança, né? Mas em 2007, no ano que o Corinthians foi rebaixado, olha bem, 2007 o Corinthians caiu para a segunda, tinha 34 pontos a essa altura do campeonato. Tinha 39% de aproveitamento. hoje, na 29ª rodada, de novo, igualzinho, o Corinthians tem 29 pontos, 5 a menos, 33% de aproveitamento. Ou seja, nessa toada aí, não vai dar, viu? Não vai dar. Os adversários vão chegar lá e pá, Corinthians na segunda. Bom, mas até lá o Corinthians vai aguentar a gozação dos adversários. Se é assim, vamos zoar, então. Se não tem dinheiro, pelo menos o Corinthians tem força para protestar. Em protesto contra a CBF, que mudou as datas das partidas da Copa do Brasil, como protesto, o Corinthians diz que não vai participar da Série A o ano que vem. É, a produção aí está demais, né? É o topo, é, que está escrevendo isso aí? Gente, agora presta atenção. Se para o Corinthians está difícil, imagine para o sósia do Gabigol. Ele resolveu se candidatar a vereador, botando fé na torcida do Flamengo, na maior do Brasil. Não, agora eu estou eleito. Não, mas eu me pareço com o Gabigol, a torcida vai votar em mim. Usou o nome de Gabigol da torcida. Mas não foi dessa vez. Sabe quantos votos teve? 29. 29. Bom, e agora essa aqui vai para os palmeirenses. Aquela velha ladainha de que o Palmeiras não tem mundial. Olha, gente, tem sim, viu? Tem sim. E eu vou mostrar agora as testemunhas desse título. Steve Wonder viu o gol. Geraldo Magela viu o jogador que fez o gol. Ray Charles viu a taça e até tomou um gole de champanhe nela. Como que não tem mundial? Para todos nós, uma boa semana. Esportes, por enquanto, é o que há. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí